E o MG Record fala de um flagrante há pouco no bairro Jardim Pérola. Uma ventania derrubou uma árvore de grande porte na região da Lagoa. Os galhos secos atingiram um motociclista que passava pela rua Buenos Aires. A vítima acabava de deixar o trabalho e foi amparado por alguns colegas. Ele sofreu escoriações pelo corpo e teve um ferimento na cabeça. Uma equipe do SAMU foi até o local e socorreu o homem ferido e encaminhado para o hospital municipal. Olha só, gente, o Climatempo informa que na cidade a temperatura máxima registrada hoje foi de 38 graus. 38 graus, essa foi a temperatura máxima registrada em Governador Valadares. Há sensação térmica muito mais do que isso. E há possibilidade de chuva para a região leste, viu? Atenção, há possibilidade de chuva para a região leste. Você vê imagens registradas há pouco de uma árvore de grande porte que caiu em cima de um motociclista na região do bairro Jardim Pérola, na região da Lagoa, próximo à rua Buenos Aires, aqui em Governador Valadares. Atenção, há possibilidade de chuva para a região leste, aqui em Governador Valadares.